Oração de agradecimento. Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões e elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra e que fazendo isso sofrerei menos quando algo não dá certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar e assim sendo sei que sempre serei perdoada por Ti. Obrigado Senhor pelo amanhecer, Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro e que nenhum momento da vida seja bom ou ruim durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti e que um dia todos possam enxergar que sem Ti não somos nada. Amém. Amém.